Nós vamos aqui cantar o hino 2, faz-nos ouvir tua voz. Nós vamos aqui cantar o hino 2. Fiel Redentor, a tua igreja, dileta esposa, sente por ti inefável amor. Ó caro Salvador, a tua voz de amor me guia para o céu, glorioso mar. Pela palavra vem nos consolar. Ó Jesus Cristo, celeste Esposo, vem conduzir-nos por teu grande amor. Já antevimos, ó teu majestoso, a glória eterna do teu esplendor. Ó caro Salvador, a tua voz de amor me guia para o céu, glorioso lar. Pela palavra vem nos consolar. A igreja está adornando para encontrar-te contigo, ó Senhor Jesus. Com santas vestes está adornando para ver tua voz. Ó caro Salvador, a tua voz de amor me guia para o céu, glorioso lar. Pela palavra vem nos consolar. A igreja está adornando para ver tua voz de amor. A igreja está adornando para ver tua voz de amor.